E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente fazer algo que foi muito pedido por muitas pessoas no último vídeo que eu trouxe relacionado a esse PES 2024, que é a gente jogar o Rumo ao Estrelato. Irei começar o Rumo ao Estrelato com o meu jogador real e irei mostrar pra vocês nessa nova versão do patch do Gogos que saiu 3.7, com tudo atualizado. E eu e você iremos matar a saudade desse modo icônico que talvez, infelizmente, não veremos nunca mais dentro do eFootball, que se estou falando, obviamente, de Rumo ao Estrelato, rapaziada. Então eu vou trazer aqui esse vídeo, vou mostrar pra vocês o meu jogador real, vou mostrar pra vocês também como é que vocês fazem pra garantir também o seu. Sempre se tá atualizado, a gente quer jogar o Rumo ao Estrelato, né, cara, que infelizmente se a gente for depender de futebol, nunca mais teremos essa oportunidade com o seu jogador, com todas essas possibilidades, eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo. Tô lembrando, galera, se vocês quiserem que eu continue essa série, deixe aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu também traga vídeos com outros temas, fazendo experimentos no Master League, experimentos de outras formas, deixe aqui nos comentários também. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, pra não perder absolutamente nenhum vídeo de PES ou coisa do tipo. FIFA também pretendo trazer pra vocês nos próximos dias com o patch. Então vamos lá, vamos sem perder tempo, tá, rapaziada? Já estamos aqui no patch, no PES 2021, tá? É o patch 2021 para o PC, é com o patch do PES 2024. Esse daqui é o patch do Gogos, tá, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou entrando no rumo mais estrelado, vou mostrar o meu jogador real, que foi introduzido por ele dentro do jogo, que eu achei que ficou sensacional, né, rapaziada? E lembrando, mano, se você quiser garantir o patch 2021 com o patch do PES 2024, eu estarei deixando aqui na descrição as quatro opções pra vocês estarem comprando o jogo. Lembrando, se vocês quiserem comprar só o patch, vocês podem. Se vocês quiserem comprar o jogo junto ao patch, que aí você ainda não tem o patch 2021, você também tem essa possibilidade aqui na descrição, então lê direitinho as opções pra você fazer a sua compra num preço bem bacana, tá, cara? E você vai poder jogar o patch 2021 com o melhor patch que a gente tem no momento, tá, rapaziada? Eu vou entrar aqui no rumo mais estrelado pra vocês verem que o negócio é de outro nível, né, cara? De outro nível. Eu irei começar no Ceará, tá? Que é um time que eu achei bem legal pra gente tentar subir eles para a primeira divisão, porque eles não estão passando por um dos melhores, por seus melhores momentos, né, cara? Então vamos lá, eu irei colocar no Estrela, não sei se eu ainda estou bom dessa forma no eFootball ou não, no PES, né, cara? Vamos lá, mano, vamos lá, vamos entrar aqui no rumo mais estrelado. Faz muito tempo que eu não jogo no rumo mais estrelado, faz anos, cara, acho que desde o PES 2021 que eu não entro no rumo mais estrelado, né, cara? Desde a época do PES 2021, porque depois eu não entrei mais, né, rapaziada? Depois eu não entrei mais no rumo ao estrelado, né, cara? Aí estamos nós, tá, rapaziada? Aí já estamos nós, devidamente apresentados no Ceará, devidamente apresentados e vamos que vamos para a nossa estreia na Copa do Brasil, que é logo um clássico nordestino, né, cara? Logo um clássico nordestino contra o Fortaleza, né, cara? O clássico cearense aqui, sensacional, hein, mano? O clássico sensacional. Quem diria, né, cara? Já começamos a Copa do Brasil e já pegamos o maior rival, o nosso maior rival, né, cara? Vamos ver aqui as nossas mensagens que nós temos a receber. O nosso empresário falando que está aqui para nos ajudar. Qual número você quer? O número, eu acho que eu já coloquei o 18, acho que já está aceitável. Vamos lá continuar, né, rapaziada? Lembrando, se você quiser comprar esse PES, só tem para PC, tá, rapaziada? Só tem para PC. Então, se você tem um PC, se você tem as configurações que roda o PES 2021, você pode comprar aqui na descrição, tá, rapaziada? Você pode comprar aqui na descrição, que vai estar no preço bem legal. Então, se você comprar com ou sem o jogo, tá? Caso você já tenha um jogo comprado, você comprar só o PES, que vai sair no preço bem legal. Menos de R$ 30, você garante o PES, fechou? Logo um clássico contra o Fortaleza. E eu espero que a gente consiga essa clássica, porque vai ser feio. A gente não conseguir fazer bonito logo na nossa estreia, né, cara? Mano, vai dar tudo certo e vamos lá. Estamos ali no meta-cut titular e com certeza corresponderemos. Vamos para o jogo. Senhores e senhores, sejam bem-vindos a partida de hoje. Senhores e senhores, sejam bem-vindos a partida de hoje. Lá vamos nós. Bola rolando, rapaziada. Vou tentar jogar nessa câmera aqui. Primeira pessoa. Se não der certo, depois eu faço a mudança, tá, rapaziada? Boa, já consegui fazer uma interceptação aqui, ó. Já fiz a roubada de bola. Vamos ligar lá na lateral. Nossa, olha o ataque do Fortaleza. Quase que ele já abriu o placar logo no começo, cara. Ah, mano, acho que a gente devia ser volante, olha lá. Isso é louco. Já fiz duas interceptações. Cara, como é possível? 20 minutos já e só dá Fortaleza com a bola, cara. Caramba, cara, a gente vai perder esse jogo, porque até agora a gente não tocou na bola. Que isso, velho? Como é que pode? Toca aqui atrás. Chega batendo para o gol, meu Deus do céu. Bati no meio, bati em cima do goleiro. Vai, mais uma oportunidade. Toca aqui. Boa. Ai, cara, duas oportunidades e o goleiro fez a defesa. Essa segunda eu fui um pouco melhor. Foi uma jogada individual sensacional. Mas na primeira eu podia ter jogado um pouco mais no canto. É que essa câmera aqui eu ainda não estou muito acostumado com ela. Olha a jogada, velho. Olha que jogada, mano. Colocadinha. O goleiro Fernando Miguel fez uma excelente defesa, mano. Vamos lá. Estou cobrando escanteio também. Vamos ver se a gente já mete uma bola na cabeça de alguém. Vai. Ah, não deu, cara. Bora. Joga aqui na lateral. Vamos tentar um contra-ataque. Começando a gostar do jogo, hein, cara. Atrasa. Ah, ele consegue atrasar essa bola, cara. Faz o cruzamento. Hum, muito fechado. Que bom, cara. Tá bom. Zero a zero. Tive duas oportunidades ali. As duas chances de perigo que teve o Ceará foi a minha, né. Aí ele logo em sequência. E o Fortaleza ameaçou mais no começo. Mas a gente terminou o primeiro tempo melhor, hein, cara. Mano, que isso. Olha, muita interceptação. Terceira bola roubada já, cara. Isso é louco. Vamos. Uai. Já passa. Já passa. Já pega essa bola. Já pega esse fiado. Que dá certo, cara. Ia ser uma excelente fiada de bola. Lá ele, né, parceiro. Que isso. Nossa. A bola pegou no braço do cara. Ele foi dar um voleio. Horroroso. Derribar nesse pés ainda mais no nível estrela. É algo muito difícil de fazer. Vamos jogar aqui no meio. Boa. Devolve. Ai. Joga em mim. Ah, velho. Essa câmera me ferrou agora, mano. Ficou girando ali. Eu ia dar um corte pra dentro, pô. Não desse jeito. Que isso. Que isso, juiz. Vou ver aqui. Ai, é tentado ao corte, mano. O jogador ainda tá muito nele. Tem que melhorar ele, pô. Os aspectos. Vou recuperar aí. Jogar lá na lateral. Vamos. Vamos, Shai. Já manda em mim, pai. Corte. Roubei. Ah, não. Cheguei, cara. Ainda consegui a roubada de bola ali. Não era bem perigosa. Mas um centímetro a gente finalizava. Estamos muito melhores agora. Vamos aproveitar esse momento. Só porque eu falei, cara. Boa. Não dá tempo de pegar um contra-ataque, não. Não dá tempo. Sabia, cara. Vindo o primeiro jogo. Cara, eu acho que eu tive todas as oportunidades de perigo do Ceará ali, né, mano. Ai, melhoramos demais. Porque daqui até os 20 minutos do primeiro tempo eu falei, meu Deus, se a gente saía daqui com os 3 a 0, tá bom. Contra, né? Porque aí só dava eles. Mas a gente melhorou e equilibrou o jogo e conseguimos um empate fora de casa importante. Se passarmos do Fortaleza, iremos pegar nas quartas de final, nas oitavas, ou o Havaí, ou o atual campeão da Libertadores, só. Só o atual campeão da Libertadores, o Fluminense. Boa, já evoluímos um, tiramos 5,5. Eu acho que fizemos mais do que 5,5, né? Mas ok, né? Ok, faltou o gol. Vai ser um encontro explosivo, meu amigo. Vamos lá. Jogo de hoje. Somos titulares, seremos titulares novamente. Eu acho que a gente fez uma boa partida, né, cara? Eu acho que a gente fez uma boa partida, mano. É que eu lembro que essas notas do PES, assim, em uma estrelauta é bem zoadinha. Mas eu acho que a gente fez uma boa partida, sim. E dá pra gente sair com a classificação. Jogando dentro de casa agora. Vamos que dá, né, mano? Mudou o atacante ali de titular. Agora é o Nicolas. Não é mais o Shai. Não sei se era o Shai ou se era o Kleber ali, o Kleber no atacante. Eu acho que era o Kleber. E é isso, mano. Vamos lá. Vamos tentar a classificação. Porque sermos eliminados dentro de casa pro nosso maior rival não vai pegar nada bem. Esporte V, você é ligado no Esporte V, você é ligado no Premiere em todo o Brasil, acompanhando as emoções. Tem muita gente chegando e tem drone. Tem um drone sobrevoando o gramado. Mandar o drone embora. Vamos fazer o seguinte. Fazer uma separação aqui. Nós fizemos todo esse aquecimento muito especial pra você no Esporte V. Estamos contando com você da tempo. Meu amigo, é sensacional, né, cara? A atmosfera do PET, né, velho? Pro Campeonato Brasileiro, né, mano? Tudo do Campeonato Brasileiro. Exatamente parecido como é na vida real, né, cara? Isso é louco, mano. Mesmo a Konami tendo a licença no Campeonato Brasileiro, não chegava nem perto de passar essa atmosfera, né, cara? Meu Deus do céu. Eu quase conto o Fortaleza logo no começo do jogo. O time começa o jogo dormindo. É padrão. Se a gente tomar gol até os 20 minutos, tá bom. Porque aí depois acorda. Vai, 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 Nicolas. Que assistência na trá... Cara, ia ser uma assistência de cinema ali, jogando entre dois defensores, cara. Você é louco, meu amigo. Olha que bola. Não, e o zagueiro ainda deu uma casquinha nela, né? Mas o Nicolas deu uma finalização boa. Boa, boa. Seria melhor se fosse gol, né? Mas foi bom. Cara, eu tô fazendo todos os papéis ali de... De zagueiro, de volante, de meia. Até de atacante, às vezes, eu faço, né, cara? E se não fizer... Ai, não. Boa. Ah, não confia, cara. Não se acredita no meu passe, não. Vamos, mais uma oportunidade. Onde é que ele vai jogar? Joga aqui embaixo. Ah, que isso, cara. Muito forte. Que porra foi essa, cara? Não faz isso comigo, não, pô. Fecha! Eu tenho que tirar todas, porque os zagueiros estão olhando. Cara, o time tá horroroso nesse jogo. Horroroso, velho. O jogo passado foi muito melhor. Eu elogiei a finalização do Nicolas, mas eu preferia bem mais o Clever, porque o Nicolas não ganha uma dividida. Primeiro jogo teve chance, esse aqui faltou, 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 né, cara? Foi feio, foi feio, foi feio. Vamos pro segundo tempo, sobrou chance pra eles, porque pro nosso time só teve a chance do Nicolas lá. Também eu não tô conseguindo com muita marcação. Ah, meu Deus. Ai, gente, foi mais o desespero do que qualquer outra coisa, mas tá valendo, cara. Ah, meu carinha já dominou errado, velho. Que coisa é? Que isso, cara? Não, ele já dominou dando uma bica no pé do cara já, cara. Meu Deus, meu time não conseguiu ficar um segundo com a posse de bola. Cara, tá feio, mano, tá feio, porque a raiva no pé sempre foi assim, tá ligado? Que o time não tenta fazer, não tenta tocar a bola. Eles pegam a bola e já dão um pichotão lá pra frente, pô. Olha aí, caralho, só porque eu falei, mano. E agora ganhou, né? Uma das poucas oportunidades que ganhou. Boa, vamos. Ah, mas é uma garra, garra, cara. É uma garra, garra, velho, que eu perdi o tempo da bola. Ixi, agora a gente toma. Tchau, Copa do Brasil. Na trave, velho. Que sorte, cara. De 89, 90 praticamente. Isso é louco. E agora eu fui rebaixar. Eu fui substituído, né, velho? Fui substituído. Vamos ver até o final o que acontece. Ah, não é possível, cara. Não é possível, mano. Voltar, matar um pouco para os pênaltis, cara. Eu não acredito nisso, velho. O jogo do Marinho de cabeça. O Marinho é o gnomo, velho. Inacreditável. Acabou. É lógico, é lógico que o Fortaleza passar. O Fortaleza é o time da primeira divisão. É o time que está com o projeto... É muito mais forte que o nosso, né, cara? Mas do jeito que foi, mano. Ah, tá de sacanagem, cara. Mas é isso, rapaz. Vamos eliminar. Agora vamos jogar a Série B. Nossa, foi feia essa Copa do Brasil. Do jeito que foi. Era para os pênaltis, né? Os pênaltis a gente tinha chance. Ó, estamos com a verão 72. E a média continua sendo 5,5. Recebemos a mesma nota. E é isso, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Anuncio da convocação da seleção. Será que a gente vai dar a seleção? Ou será que o Routinista vai chamar a gente? Acho que não, né, cara? Mas é isso, rapaziada. Se vocês estão curtindo esse vídeo aí, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu trago. Dê outras ideias aqui dos sugestões para fazer experimentos aqui nesse pass. Fechou? Se você quiser comprar o jogo, esse patch aqui para o seu PC, se você não tem um jogo, se você quiser comprar junto com o jogo, tá todas as opções aqui na descrição. Compra aí, vai ajudar o canal, tá, rapaziada? Eu vou deixar aqui os links para vocês fazerem a compra. 100% seguro, tá? Você faz a compra aí, vocês recebem o arquivo na hora, tá? Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder absolutamente nenhum vídeo. Até a próxima e falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?